Na areia as meninas dão um show de talento, saques precisos, mergulhos para salvar a bola do jogo. Tudo trabalhado coletivamente, sob o comando da professora Gislaine Takahashi. Takahashi fez parte da primeira equipe de vôlei de praia dessa escola da zona sul da cidade. De lá pra cá, muitos ouros foram conquistados e conferiram a tradição da instituição nessa modalidade. Em 1996, o vôlei de praia se transformou em um esporte olímpico. Inclusive, na Olimpíada de Atlanta, duas brasileiras foram campeãs mundiais. Em 1997, o esporte começou a ser praticado aqui nessa escola. De lá pra cá, as meninas colhem os frutos de tanta determinação. Lana tem 23 anos, treina vôlei de praia desde a quarta série. E mesmo na faculdade, ela vem treinar junto com as meninas mais novas. Passa toda a experiência, uma combinação perfeita de amizade e competitividade. As meninas sempre procuram, assim, pra um conselho, pedir alguma ajuda. Pela experiência que eu tenho e a gente faz parte de uma família. A gente considera a Fasex e a Unifasex uma grande família. Então, cada um se trata muito bem, sempre procura uma outra. Acho que a gente está sempre disposto a ajudar uma às outras. Acho que esse é um dos nossos diferenciais pra gente conseguir uma qualidade tão boa na parte de tática e técnica das duplas que a gente tem. Porque a gente consegue elevar o nível do treinamento em qualidade, justamente pela experiência das meninas que já passaram pela Fase Escolar. E acaba que serve também de exemplo, né, em relação às posturas. Mas a parte técnica ajuda bastante. Em alguns casos, o talento vem de família. Bárbara e Cecília são irmãs. Aprenderam o esporte com a mãe. Mas a afinidade com a bola vem desde a vovó, literalmente. A paixão pelo vôlei tá no sangue. Não se explica. Minha mãe joga vôlei há muito tempo atrás. Ela começou e começou a incentivar a gente. Aí pronto. Aí, a partir daí, eu comecei a jogar com a minha irmã, na escola que eu estudava anterior. E depois, fui chamada pra jogar aqui na Fase X. E a partir daí, até hoje. E é assim que o esporte segue transformando vidas, fazendo surgir novos talentos, movimentando corpos de todas as idades.